O Espírito e a noiva dizem vem, quem que é esse Espírito? É o Espírito Santo, a noiva, o Corpo de Cristo, o Apocalipse revela que o Espírito de Deus anseia pela volta dele, ele diz vem, o Espírito do Senhor almeja pela volta de Jesus, ele quer que o seu Senhor volte, e ele anseia pela volta, mas ele diz que a noiva também diz vem, e onde o Espírito habita? Dentro da igreja, então o Espírito Santo, que está dentro da igreja, que sou eu e você, dizem vem, aquele que é nascido de novo espera a volta de Jesus, porque o Espírito que está dentro dele, anseia pela volta, e se o Espírito está dentro dele, ou dentro dela, ela também anseia pela volta e diz vem, se tem um nascido de novo aqui, ele quer que Jesus volte, oh aleluia, a volta do Senhor glorioso, com clangor de trombeta, um raio do Oriente ao Ocidente, o Filho do Homem vindo com glória, meu Deus do céu, tirando-nos desse mundo, livrando-nos desse, isso que é corruptível, se revestindo da incorruptibilidade, isso que é mortal, sendo revestido da imortalidade, porque na verdade nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, então os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, aleluia, nós seremos transformados, encontraremos com Ele nos ares glorificados, então aqueles que chamou, a esse justificou, a esse santificou e depois os glorificou, Maranata vem Senhor Jesus, o quê que significa não querer a volta dele? É porque você pensa na terra, não, eu quero realizar meus sonhos aqui, eu amo o mundo, eu quero mulher, eu quero dinheiro, eu quero carros, eu quero viagens, a pessoa que pensa assim, não se preocupa com a volta de Jesus, e a noiva diz vem, a igreja não aguenta mais ficar aqui, a comunidade dos santos sonha a partir, aquele que ouve, diga venha, Ele diz o Espírito e a noiva, mas se houver outro que está ouvindo esse sermão, aquele que leu o Apocalipse, aquele que ouve o Evangelho, Ele está dizendo, está dando uma ordem, aquele que ouve, também diga vem, Ele está dizendo para os de fora, para os que podem ouvir, para que você também deseje que Ele volte, ou para aqueles que ouvem o Apocalipse, que ouvem o Evangelho, que ouvem as palavras, que esse também diga venha, aqueles que estão aqui e nunca quiseram ir para o céu, aqueles que estão aqui e nunca desejaram, mas hoje estão ouvindo, para você que está ouvindo, diga venha, para você que está ouvindo, diga venha Jesus, venha me perdoar, venha me salvar, venha Jesus… Música Música Música